Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui de Europinha. Jogando com os estados papais, cada vez mais insanamente fortes. E é isso. Deixa eu ver como é que está a colisão. Maior do que deveria. A galera realmente não gosta de mim. Ah, galera, é muito difícil jogar como católico nesse meio aqui. Falando nisso, eu tenho que colocar um inimigo, né? Acho que eu esqueci disso. Por isso que isso aqui está tão baixo. Quem são meus inimigos? Só para lembrar. Castelo e Veneza. Veneza, deixa eu xingar você. Insulto. Manda um insulto aí. É nóis. Pronto. Insultado com sucesso. Pera, eu já tinha insultado ele? Oh, God. Não ganhei Power Projection por isso? Oh, não. E eu não posso fazer embargo e nem nada, né? Castelo não adianta. Ah, talvez adiante. Insulta o cara aí também. Castelo, a sua mãe é feia. Ok, Castelo adiantou. Me deu um pouquinho de Power Projection. Ah, essas coisas aqui estão acontecendo. Estou com preguiça de deixar elas acontecerem. Vamos terminar esse tratado de paz aqui. Aliás, vamos fazer esse tratado de paz. Tratado de paz. Quero eu pegar isso aqui. Na verdade, essa província aqui é uma província de veras interessante. E é a província mais desenvolvida aqui também. Provavelmente ia custar 15 milhões, né? Bósnia. Bósnia. Na real, dá pra pegar essa província. Agora a pergunta é... Quero eu pegar essa província? É melhor investir nessa região ao invés dessa aqui que não tem nada a ver. A resposta é... É melhor pegar aquela região... Pegar essa região do que essa aqui que não tem nada a ver. Por enquanto. Grana. Ou Reparations Pillage, talvez. Cara, 9 de Expansion Agressão é muita coisa. É muita coisa. Mas pode ser. Isso vai me dar quanto? 4? Já tá em 42. A gente vai pra 50 de Development. Tá bom. Eu vou fazer Pillage nesse cara. Pillage. Trade Power. E... Isso aqui não. Mas anule seu tratado de aliança com a França. Isso aqui é importante. Ok. Isso aqui é acabar. Uou. A gente faz essas coisas aí. Acho que eu capturei alguns barcos aqui. Você vem pra cá. E agora deixa eu fazer esse tratado. Você ainda não aceita? Why? Por causa daquilo ali? Sério? Filho da mãe. Você vem pra cá, né? Você desce. Tem alguns regimentos ali. Deixa eu ir brincar. Eu vou ter que... Tá bom. Call the it. O que que é isso aqui? Church num lugar é fácil. Barracks num outro lugar é fácil. 20% de Trade Power é difícil. Isso aqui dá um de Base Manpower em Ancona. Interessante. Um de Base Text em Ravena. Onde que era a Vena mesmo? É aqui. Base Text aqui adianta? Adianta. Não é ruim, não. Manpower em Ancona. Acho que Base Text aqui, incrivelmente, é melhor do que aqui. Tá. Qual é a missão mesmo? A missão é ter uma Church aqui em Ravena. Ok. Isso não é tão difícil. Church, thank you. Agora, isso aqui. 10 de devoção. 10 de prestígio. Perde o 10 de prestígio aí. Dessa vez o 10 de prestígio. Onde você tá indo? Para. Não vamos pegar? Sério? Filho da mãe. I hate you. Boa. Isso me dá uma ideia, Provence. Pensando melhor. Talvez você não precise. Isso aqui você precisa, tá? Isso aqui você precisa. Mas tira o Trade Power. Tira o Pillage. Trade Power? Pillage? Tira a grana. Dá o Trade Power. Oh, God. Tá bom. Eu não quero perder aqueles regimentos ali, não. 50 Ducatos naquilo ali. Muita coisa. Tchau. Obrigado. Passar bem? Beleza. Isso aqui é só um Reset de Pass. Então, realmente não vale a pena ficar... Sendo espancado aqui, não. O que que tá rolando aqui? Lowlord, Eretic e Dalmatia. O que os caras querem? O que que eles querem? Vão dar coisas ruins ali pra... Pra esses caras, ok? Uhum, uhum, uhum. Deixa eu pegar todos os meus navios. Nove regimentos. Vem aqui pra Ancona. Todos vocês, por favor, vêm aqui pra Ancona e vamos salvar esses caras aqui. Eu não posso perder isso aqui, não. Ah... É, os Otumanos, como previsto, deram jeito nos meus rebeldes. Eu achei alguns caras aqui, porque sim. Ok. Ah, eu quero levar vocês, eu acho. Coloca um líder aí qualquer. Vocês iam pra cá. Qual a tech de vocês? Tech 6. Pô, tô tomando. Se eu soubesse passar aqui, eu não tinha lidado com isso aqui, não. Obrigado. Tamo junto, Otumana. É nóis. Talvez eu te perdoe por alguns meses. Talvez eu te perdoe por alguns meses. Ah, eu quero tirar Firenze da guerra. Firenze, thank you very much. Muito legal da sua parte. Ah, talvez eu faça pillage. Quer dizer, nem vou fazer. Vamos continuar diminuindo o nosso Agressivo Expansion aqui, pra gente continuar pegando territórios. Tchau pra você, meu querido. Muito obrigado. E agora ele não tem exército suficiente pra continuar assim, gente. Oh, não. O líder militar me deixou. No. Provavelmente eu tenho que enrolar algum líder militar com o nome de vocês aí, né, galera. Aqui eu já vou pegar. Serbian Support. Foi só falar? Foi só falar? Deixa eu pegar isso aqui. Otumana, vocês não deram jeito ali não, pô? Tá zoando, pô. Tá, deixa eu desfazer essa... Deixa eu sair fora dessa guerra aqui. Grana. War Operations. Pegar a Ferrari aqui seria loucura, né? Cara. Não é tão loucura assim, por incrível que pareça. Como é que tá minha Spy Network em você? 76. Ferrari é um ponto de veras interessante. Sim, tipo, bem interessante mesmo. Claro que eu não perco aqui. Não perdi, ok. Vem pra cá. Deixa eu voltar pra cá e cuidar daquilo ali. Antes que dê problemas. Vou colocar o líder aqui, ok? Aliás, não. O C, Shift Consolidate, com o líder. Entra lá. E aí, o restante entra aqui. Alcão, você me dá acesso à embarcação, por favor? Coisa rápida. Fleet Base Rights. Thank you. Very much. Hum, cara errado. Trouxe o exército errado. Agora é o exército certo. Você vai, você chega lá no dia 15 de maio, você chega lá em qual dia? 15 de maio também. Espera um dia, pronto. Agora, aquele cara vai fazer front, com certeza. Os mercenários. Assim a gente economiza manpower. Os caras pegaram a sede ali, não tem problema nenhum. Vamos fazer manpower. Vamos fazer aquilo ali. Talvez a gente retome ali. I don't know. O fato é que a gente já pode fazer esse tratado de paz aqui. Pegar a Ferrara significa... Significa ficar de boa, na real. Não preciso do trade power, mas isso aqui é interessante pra gente. Então, sim, eu quero... Ser uma das minhas primeiras ofensivas aqui. Desfaça essa aliança aqui que tá me atrapalhando. Se bem que talvez você possa fazer aliança com um cara pior, né? Então, continua com a aliança aí, pensando melhor. E aqui... Existe algum claim aí. Pronto. 12 de prestígio. Beleza, a gente tem espaço pra esse prestígio todo. E tá de boa. Tchau. Thank you very much. Quero eu manter esse forte aqui. Acho que a resposta é, por enquanto, sim. Deixa eu aumentar isso aqui, que eu não quero lidar com... Com aquilo ali. Vamos desfazer isso aqui. E GG. Pronto. Legal. Galera, eu realmente acho que talvez já esteja quase na hora. Eu realmente acho que já esteja quase na hora da gente começar a coletar comércio aqui. Deixa eu até ver isso aqui. A gente tá com 52 pontos aqui. A gente pega uma bela grana aqui. Eu vou tirar esse cara aqui embaixo. Aqui embaixo eu praticamente não faço nada. Então, o cara lá de baixo... Vamos até olhar. Isso aqui é um teste que é importante ver. A gente tá fazendo 7.53 do Katos. Nesse momento. Se eu tirar esse cara aqui de Alexandria. Tá? E trazer ele pra cá. Quantos do Katos a gente vai fazer? 7.53, comando. 9.94. Ah... E aqui... Deixa eu até olhar. Aqui a gente não tiraria muito dinheiro. Não adianta. Mesmo pegando tudo de Dalmatia... Ah... Esse lugar aqui não tem muito dinheiro. Então, não adianta mesmo. Agora aqui faz muito sentido. Bem como faz sentido aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a bater cabeça aqui com o Milão. Não vai ter jeito. Mas legal. Vamos manter esse coisa aí. Esse forte. Por que raio de motivo eu não consigo juntar vocês? Vamos lá de novo. Fecha aqui. Junta. Uai. Cara, muito zoado. Muito, muito, muito zoado. Treina aí. Pronto. Barquinhos, tá de boa. Vocês deixem esses navios aqui. E vocês, por favor, protejam o comércio em Genoa. Genoa, talvez? Acho que Genoa é o melhor. Ok. Legal, galera. Ok, galera. Vamos lá. Eu acabei de descobrir um detalhe aqui. Já vou mostrar pra vocês. Mas primeiro deixa eu... Zikari Favors. Favors. Ok. Olha só, galera. Os Otoderps estão com 51k de exército, tá? E eu acabei de descobrir que se eu declarar guerra neles, tanto a Áustria quanto a Polônia viriam comigo. E, cara, isso aqui é insano. Polônia e Áustria, e eu, contra os Otoderps, é basicamente assim, Otoderps sendo massacrados com quase certeza. A única coisa que não deixa essa certeza ser tão certa assim, é que os Otomanos estão em tecnologia 6 e meus aliados estão em tecnologia 5, tá vendo? A Lituânia está em tecnologia 6, incrível. Hungria 5 também. Eu tenho que esperar esses caras pegarem tecnologia 6 pra que isso aqui aconteça. França, quanto que falta? Distant War. É, você não se meteria. E você com menos mil ali, talvez? Não, Distant War também. Cara, Milão, eventualmente a gente vai ter que massacrar Limão. É, Limão. Eventualmente a gente vai massacrar Limão, galera. Não tem jeito. Deixa eu justificar a guerra aqui contra a Veneza, tá? Acho que Veneza é os nossos próximos targets aqui. Se não me engano, eu estou acima do limite. De fato, eu estou. Não tem problema não. Eu quero construir Barracks. Constrói esses dois aqui que é mais que 1, então, de Manpower. Eu gosto da ideia. Isso aqui não adianta. Vamos dar uma segurada aqui, galera. Vamos dar uma segurada. Como é que eu estou de... What is option? Tá alto. 2, 6, 5, 4, ok? Vocês, por favor, treinem, hein? Pratiquem. Treinem o máximo possível. Treinem, homens. A verdadeira guerra está para chegar. Tá? A verdadeira guerra está para chegar. Treinem. Ok. Oh, Tec 6. Boa. Tec 5 ainda. Pega Tec 6 aí, pô. O cara tem um cara 6, 5, 4, ó. Galera, esse cara aqui, esse rei aqui, é o rei que a gente viu da história dos Wingers Sars? Não tenho certeza. Não consigo fazer nada aqui, né? Ok. Só em 72 que eu consigo clicar aqui. Vocês estão de boa. Eu consigo vassalizar você? Não. Eu gosto. Você eu consigo. Pera. Pera, 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 pera. Deixa eu chamar esse cara de Vinitia de volta. Alliance. Ok. Galera, vai dar certo. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. Alliance. Alliance. Comando. Acesso militar. Na verdade, vai ser difícil. Talvez não dê. Alliance. Acesso militar. Garantia. Sharing. Isso que vai mudar o quê? Ele vai pagar 10% do income dele. Tudo mês. Instrução. Ok. Mas isso aqui não dá exatamente opinião. Crap. Deixa eu pensar, galera. O que que tá faltando? Ah, garantia. Quase lá, mas não vai dar ainda. Eu só consigo mais 25 de opinião. Eu acho que eu só consigo mais 25 de opinião agora. Relações. Tá em 94. Dá mais 6. 25 de opinião não adianta muito. Deixa eu pensar aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. A gente vai ter que dar subsídio. Vou dar um subsídio alto aqui inicialmente. Depois a gente cancela esse subsídio. Só pra subir a opinião bem rapidinho com eles. Talvez eu tenha mandado um subsídio alto demais. Ou talvez não. Providências. Thank you. Eu posso subir de nível. Yes. O que que a gente quer agora, galera? Olha só. Prestígio. Moral. Ou dev. Moral, né, galera. Moral. Essa aqui eu escolho por vocês. Essa aqui deixa comigo que eu manjo. Ok. 60. Eu preciso de 75. E vai dar certo. A gente tá perdendo uma grana aqui, mas tudo bem. Demnation. Siena entrou. Ou foi Ferrara? Acho que foi Ferrara, né? É, foi Ferrara. 65. Preciso de um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Come on, guys. Come on. Come on. Come on. Come on. Quase lá. Volta o cara. Volta o cão arrependido. Mais... Mais um mês? Já poderia mandar a grana. Cadê? Send gift. Oh, fuck. Filhos da mãe. Agora vocês estão careiros, né? Legal. Deixa vocês subirem pro ponto que eu quero. Daí eu vou cancelar o subsídio. E daí eu mando grana. Tá, não. What? Porque ficou no 71. Oh, God. Tá no máximo. Oh, no. Oh, God. Tá no máximo. Cancela o subsídio. Galera, não vai dar. Não acredito nessa. Tipo, não tem mais nada pra fazer. De verdade. Cancela o subsídio. Ah, esse... Oh, legal. Bom saber disso. Filho da mãe. Ele zera o negócio. Não sabia. Não sabia. Knowledge share. Será que aumenta a relação? Não aumenta, galera. Isso aqui mais 15 vai pra 71. Não é o suficiente. Oh, God. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Um segundo. Galera, vamos lá. Deixa eu mandar grana. Mandei grana. 181. Pera, então dá. What the fuck? O que eu tô fazendo, galera? O que eu tô fazendo da minha vida? Sério. Subsídios. O que eu ando fazendo da minha vida? Obviamente, dá. Cara, até tá fazendo exército ali agora. Até empolgou. Ou você tá convertendo? Você tá convertendo a província. Ah, eu te ajudo a converter isso aí, amigão. Fica tranquilo. Come on, guys. Tá, isso aqui era pra ter dado certo. Yes! 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 Automático, né? Automático. Esse cara aqui não deveria estar assim. De verdade. Nápoles, deixa eu fazer um cliquezinho aqui em você. Antes, deixa eu pegar isso aqui. Porque me ajuda demais, tá? Talvez um das melhores daquele grupo. Clique. Qual clique eu quero? Vamos fazer isso aqui. Pronto. Nápoles está resolvido. Deveria estar, pelo menos, pronto. É, na verdade, tava tudo resolvido. E agora eu preciso cancelar seus subsídios. Porque, assim, você tá caro. Come on, guys. Obrigado. Provavelmente esse cara tem, tipo, 15 milhões de dinheiro. Por conta dos meus subsídios. Pega isso aqui. Faz isso aqui. Fica isso aqui. Church. Church é fácil. Opinião da Tunísia não interessa. Trade power. Tá bom. Church em Alvignon. Vamos fazer aqui, então. Churchzinha. Hello there. Pronto. Ok. Então, agora, galera. O que isso significa? Significa que nós podemos declarar guerra nos autoderms. E o melhor. Esses caras, agora, eles não pedem nada em troca. Eles simplesmente vêm. Eles simplesmente falam. Vamos. Só vamos. O que eu preciso esperar? Tecnologia 5 na Hungria. A Hungria tá próxima. Tecnologia 5? Não dá pra saber, né? Tecnologia 6. Perdão, galera. Tecnologia 6. Esses caras estão em guerra ainda contra a Veneza. Mas nós estamos quase lá. Interessantíssimo isso aqui. Que pena que eu não sou líder da Coreia. Tá? Que pena que eu não sou controlador da Coreia. Ser controlador da Coreia aqui seria maravilhoso. Eu deveria se investir aqui e me dar uma chancezinha. Espeito de corrupção. E vai me dar um a mais de chance de ser controlador da Coreia. Eu quero ver como isso aqui funciona, pra ser sincero. Vamos fazer isso aqui. Eu vou ganhar um pouquinho de corrupção. Isso tá ok. Se a gente consegue lidar com isso aqui. Cara, tô ganhando muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro. Tem um cara nível 2 aqui. Tem, mas ele não vale a pena. Tem um cara da disciplina, 1 em 20. 1 em 25. Tá bom. Esse cara aqui, eu tenho Spine Network Construction. Improved Lanchions. Immoral of Arms. Esse cara aqui. Meu cara nível 2, National Tax Modifier. Ou Stab. Vou pegar esse cara do National Tax Modifier. E aqui eu quero fazer Spine Network. Ainda estamos fazendo dinheiro? Estamos fazendo dinheiro. Ok? Eu gosto da ideia. Muita grana de comércio, né galera? Muita grana de comércio. Ok. Esses caras eu já tenho favores o suficiente. Deixa eu ver esse cara de volta. Deixa eu olhar uma coisa. França. Quanto que falta pra você? É, a França não vai vir. A França não vai se envolver. E você aparentemente tem um aliado que não vai se envolver, né? Força. Gazimuk é esse cara que vai se envolver. Fars, que é um cara lá do outro lado do universo, não se envolve. Eu tenho que posicionar esses exércitos, né? Agora é isso a questão. Onde eu vou posicionar esses exércitos? Não tenho a mínima ideia, galera. Galera, isso aqui é um preparativo um pouquinho maior. Eu vou encerrar esse episódio. E nós vamos pensar em como fazer isso aqui. Não necessariamente eu preciso esperar a Hungria. Não necessariamente eu preciso esperar a Hungria. Isso aqui já dá. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço lá que até mais. Tchau, tchau.